Explicações pessoais, pela ordem do doutor Rogério. Vou dispensar os cumprimentos, na qual mostrei também, acabei de mostrar para o sargento Azevedo, viu, vossa excelência, vou ler o que me mandaram e mostrei para o senhor, e quero dizer que faço parte dessa corrente, faço parte dessa união, para que possamos, sim, desenrolar o mais rápido possível. Me mandaram um WhatsApp, até mostrei para você. Hoje o comandante do CRPM e comandante do batalhão levaram para nós, do GPT, uma notícia que, no mínimo, chega a ser decepcionante, e faz a gente pensar que a escravidão está legalizada. Ainda bem que o coronel Wellington e o tenente coronel Vilmar já tomaram uma posição e vão procurar a promotoria e pedir uma liminar para revogar a ordem judicial que quer colocar o funcionamento das guaritas do presídio regional do Sarandi. Essa medida vai obrigar 14 policiais e tirar escalas de 24 horas naquela guarita. vice, descansa duas horas e fica quatro horas vigiando os anjos. O pior de tudo é que isso irá tirar as viaturas e as polícias, que já são poucos, das ruas, para ficar cuidando dos presos, que são obrigações do Estado. Sendo que o policial militar é responsável apenas pela segurança externa nos nossos presídios. Então, eu não sou um grande conhecedor disso, tenho certeza que o senhor atua a vida inteira nisso, e quero dizer que atua bem. A gente pode ter algumas divergências políticas de pensamentos, que isso é normal no mundo de hoje, num país democrático, mas dizer que o senhor, como farda, sempre só teve elogios e respeito pela sociedade. Não tive nenhuma crítica em relação, a partir do momento que o senhor esteve fardado, na qual respeita e na qual ali mostra que é um respeito àquela farda. Não significa se a pessoa simplesmente está na rua, andando, que ela não representa à sociedade um respeito. E o senhor representa, pode contar com o doutor Rogério, eu estarei, sim, desse lado. Eu acho que a gente vem travando algumas brigas politicamente, através, para poder dar um benefício para a população e para os policiais, que isso é normal, mas que, ao mesmo tempo, nós temos pensamentos diferentes, mas o senhor é um legitimado e conhecedor dessa causa, e eu realmente o acompanho, e estarei sempre acompanhando, nesse sentido, aquilo que for merecedor para a sociedade de Intumiara. Quero dizer que a sociedade fica realmente desprotegida com esse tipo de atitude. Eu acho que nós precisamos ir muito mais além, precisamos unir forças, precisamos chamar o deputado estadual Álvaro Soares Guimarães, precisamos chamar o secretário de Segurança Pública, e dizer que os policiais já são poucos aqui, e a gente vai ficar totalmente desprotegido. Já tive dois assaltos dentro de Intumiara, fico lamentando, porque é uma situação que põe em risco, a gente não sabe a que momento passa na cabeça de um criminoso que possa nos atingir naquele momento. E, quando eu vejo um policial como o senhor, na qual eu falo, eu fico satisfeito que, nas ruas, eu tenho certeza que tem segurança, porque eu sei da idoneidade do senhor e da honestidade em relação a uma farda, em relação ao que você prestou a vida inteira. Politicamente, nós temos nossas divergências, mas o senhor pode ter certeza que eu estarei do seu lado aquilo que for necessário para realizar aquele bom trabalho que eu sei que o senhor está fazendo. Em relação a você, Daniel, eu acho que o projeto que você apresentou, esse do Cris, eu acho que é de extrema importância. Hoje a gente sabe que a sociedade de Intumiara vive em Lamúrias, precisando de grandes pessoas, e acredito que esse projeto também é um projeto que vem acrescentar à sociedade de Intumiara, porque é o que mais acontece hoje, o que nós estamos perdendo para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, para a criminalidade, para a droga. Eu acho que tudo o que envolve uma boa recuperação, eu acho que isso, estaramos juntos, sim, e eu acho que essa casa tem que apoiar. Não deixar de lembrar que o Credec, que é um projeto de centro de recuperação de dependentes químicos do deputado Álvaro Soares, que eu acho que já está licitado, está para ser desenvolvido, dentro da nossa cidade. Eu acho que, quanto mais, melhor não é aquele que pior fica, aquele que pior vai ficar. Eu acho que esse é o caminho, e é o caminho que as pessoas esperam de nós aqui dentro dessa casa, que a gente tenha união e tenha integridade para poder discutir os assuntos de uma forma tão honesta e tão íntegra. Parabéns, eu acho que você também pode contar comigo, e se depender do Dr. Rogério, ele vai assinar, sim, com vocês. Então, eu só quero agradecer e dizer uma boa noite a todos vocês, e que pode contar comigo, Sargento Azevedo, essa luta não é só do senhor, é uma luta nossa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri